Você quer começar a trabalhar com o Steel Frame na sua região, mas não tem ideia de como é que faz isso? Como é que eu divulgo? Como é que eu falo sobre ele? Fica comigo que eu vou te mostrar tintim por tintim como é que você vai dominar o mercado da sua região sem nenhum tipo de problema. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, no mercado do Steel Frame já há quase 15 anos. E, meu amigo, com muito sucesso, eu posso te falar, e com muita certeza. Eu vou te dizer um negócio. Se você acha que hoje está difícil vender Steel Frame, imagina 15 anos atrás. Você não tem ideia como é que era 15 anos atrás. E esse é o bloco do Helena Responde. Estou gravando especialmente para responder o meu queridíssimo, díssimo, díssimo, díssimo aluno, que se chama Leandro Pedersol Rodrigues. Não, é Leandre. Leandre Pedersol Rodrigues. Bonito o nome, Leandre. Leandre é montador de draw all. Ele já trabalha com gesso e está querendo entrar no mundo do Steel Frame. E ele é do Espírito Santo. Pô, é legal, sabe? Que o Espírito Santo é super avançado com relação ao draw e ao Steel Frame. E tem várias empresas e várias obras. Nossa, tem vários alunos incríveis lá. Super, super em alta. Então é o seguinte, o que acontece, Leandro? O que eu quero eu que você entenda? Primeiro, você tem que entender que o Steel Frame tem inúmeras, inúmeras, inúmeras vantagens. E ele tem vantagens para quem constrói e para quem vai habitar e ocupar aquele espaço. E o que o Leandro está falando? Eu não fiz a pergunta. Ah, eu não fiz a pergunta, é verdade. E o que o Leandro quer saber? Por conta da resistência e cultura do brasileiro, qual seria a abordagem correta para convencer e fechar uma obra? Pelo jeito, o Leandro está com dificuldade de fechar negócios. Então vamos ajudar, Leandro. Leandro, é o seguinte. Primeiro ponto, você tem que entender que o Steel Frame é muito bom para quem vai construir, para quem está utilizando ele na hora de construir, ou seja, você, o profissional de montagem, montador, e para quem vai ocupar o espaço depois, para quem está recebendo a construção. E você precisa, na hora que você for fazer atendimento, na hora que você for fazer a divulgação, você entender. A pessoa que está te contratando, você é montador. É o construtor ou é o dono do empreendimento? Então esse é um ponto completamente fundamental. Por quê? Se for o construtor, que é quem constrói, o que você tem que falar de vantagem que vai dominar ele na hora? Você vai falar sobre velocidade, sobre o baixo volume de pessoas no canteiro de obra, que, gente, construção tradicional, ninguém aguenta ver que tem um monte de homem. Pedreiro, serpente, ajudante, oficial, oficial, carregado. É homem da pau, é muito homem. Então, tipo assim, a gente tem bem menos pessoas no canteiro de obra, baixo volume de material, ou seja, frete, logística, bem mais simplificada. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de steel frame, é cinco vezes menos de material. Vai vendo. Então quem trabalha em obra, pensa muito nisso de logística. Outro ponto que eu anotei aqui para você, Leandre, eu anotei especialmente. Existem pouquíssimos profissionais no mercado. Então, partir do momento que o seu contratante, que o construtor, ele está começando a dominar o steel frame, divulgar aquele bem de steel frame, está atendendo o cliente dele com steel frame, ele vai se destacar, ele vai começar a se tornar referência no mercado, ele vai começar a se tornar um de um. Então, muitas vantagens para o construtor. Em seguida, quem você tem, qual é a segunda opção? Não é o construtor. Você está vendendo direto para quê? Para o dono da casa, para o dono do mercado. Dono da construção. É o cliente final. Esse cara aí, eu vou ser bem sincera, ele está cagando bolotas. Quer a logística mais simples, quer menos pessoa, quer mais rápido. Na verdade, mais rápido ele vai se importar. É verdade. Mas as vantagens que são para o construtor, não vão funcionar para o cliente final. Por quê? O cliente final, ele está se importando com o quê? Quanto tempo vai durar a obra dele, a velocidade que ele vai ter a obra dele entregue, a garantia, a durabilidade, a questão térmica, a questão acústica. Ele vai estar se perguntando sobre tudo isso. E aí, o que você vai explicar para ele? Você vai explicar para ele que o Steel Frame o quê? Ele dura muito mais tempo que a alvenaria, né? Ele tem garantia. A gente tem testes e resultados que mostram que o aço é extremamente resistente. E dura anos, anos, anos e anos. Inclusive, já falei isso em vídeos aqui. Talvez ele se preocupe com sustentabilidade. de várias pessoas, principalmente cliente final, quando fala de casa. Ele está preocupado com sustentabilidade, está preocupado também com manutenção, que ele não tem que fazer manutenção toda hora. Então, você tem que apresentar para esse cara essas vantagens. E isso vai ajudar você na hora de fechar o seu negócio. Por isso que eu falo que é muito importante você entender que o Steel Frame tem inúmeras, inúmeras vantagens, Leandre. Tem muita vantagem. Só que, nem sempre a vantagem que você considera importante é a mesma vantagem que a outra pessoa considera importante. E essas vantagens vão mudar do perfil, principalmente de construtor para cliente final. Por isso que, quando você for fazer o atendimento, você tem que utilizar as vantagens certeiras que vão convencer o seu cliente na mesma hora a utilizar o sistema. Então, um bom atendimento faz toda a diferença. E te digo que todo esse passo a passo eu dou para você no meu curso online, o Boom do Steel Frame. E ele é um curso voltado exatamente para vendas de Steel Frame, para você dar um boom no mercado da sua região. Então, se você quer dominar o mercado, você quer vender para cliente final, você quer vender para construtor, para incorporador, para lojista, não deixa de clicar aqui embaixo agora e se inscrever nesse meu treinamento online, o Boom do Steel Frame. O link está bem aqui no descritivo do vídeo. O que você encontra aqui também no descritivo do vídeo é o quê? O botãozinho para você se inscrever e o sinalzinho de alerta para você receber todos os avisos e a habilidadezinha daquela curtida. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou das dicas, não deixa de dar like para mim. A gente se vê por aí. Grandes beijos. Tchau, tchau.